Era a tarde mais longa Quando nós nos olhámos, tardámos no beijo que a boca pedia E na tarde ficámos unidos, ardendo na luz que morria Em nós dois, nessa tarde em que tanto tardaste, o sol amanhecia Era tarde demais para haver outra noite, para haver outro dia Meu amor, meu amor, minha estrela da tarde Que o luar te amanheça e o meu corpo te guarda Meu amor, meu amor, eu não tenho a certeza Se tu és a alegria ou se és a tristeza Meu amor, meu amor, eu não tenho a certeza Foi a noite mais bela de todas as noites que me aconteceram Dos noturnos silêncios que à noite de aromas e beijos se encheram Foi a noite em que os nossos dois corpos cansados não adormeceram E da estrada mais linda da noite uma festa de fogo fizeram Foram noites e noites que numa só noite nos aconteceram Era o dia da noite de todas as noites que nos precederam Era a noite mais clara daqueles que à noite amando cederam E entre os braços da noite de tanto se amarem vivendo morreram Meu amor, meu amor, minha estrela da tarde Que o luar te amanheça e o meu corpo te guarda Meu amor, meu amor, eu não tenho a certeza Se tu és alegria ou se és a tristeza Meu amor, meu amor, meu amor, eu não tenho a certeza Eu não sei, meu amor, se o que digo é ternura Se é riso, se é pranto É por ti que adormeço e acordo e acordado recordo no canto Essa tarde em que a tarde surgiste de um triste e profundo recanto Essa noite em que cedo nasceste de espida, de mago e de espanto Meu amor, nunca é tarde nem cedo Para quem se quer tanto